Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje aqui estamos no Adopt Me. Eu tô aqui com a minha mãe. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje aqui a gente vai comemorar o ano novo! Aê! A gente vai fazer compras e fazer uma super festa, né, Nicole? Isso! E, pessoal, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu super like mafinho e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aê, galera! E, por favor, não se esqueça de ativar o sino de notificações e compartilhar o vídeo! Isso mesmo! Então, bora lá fazer as compras, mãe? Bora, que eu amo fazer compras, Nicole! Vamos lá! Vamos lá! E eu vou de carro. Você quer ir junto? Vamos! Vamos junto, né? O que você acha? Aqui dá pra ir de dois? Aqui dá pra ir de dois, vai! Então, vamos lá! A gente vai aonde? No supermercado? Vamos no supermercado, né? Nossa, eu quero comprar muitas coisas, Nicole! Muita comida, muitas bebidas, que é ano novo e eu quero comer muito! Isso! E feliz ano novo pra todo mundo aí que tá assistindo o vídeo! Isso! Feliz ano novo, galera! Aí, ó! Tá bem ali o supermercado e a gente vai comprar várias coisas! Aqui, ó! Vamos estacionar! Estaciona direito, Nicole! Pera, ó! Ai, meu Deus! Cuidado com a Nicole! Eu tirei carteira, tá bom, gente? Sei não, hein? Ó, ó, ó! Olha! Aqui, pronto! É que ele é meio rapidinho, sabe? Assim, pronto, lindo! Pronto, vamos ver o que tem aqui, Nicole? Será que tem coisas gostosas? Claro, vamos entrar! Você tem muito dinheiro? Tenho 21 mil! Ah, então tem muita coisa! Tá, olha! Tem bolo, o que que tem aqui? Tem sanduíches... Hambúrguer... Tem bebidas aqui... Queijo! Nossa, quem gosta de queijo aí, gente? Comenta aí! Tá, vai pegando as bebidas, Nicole! Vai pegando aí as coisas aí, né? Você vai pegando as bebidas? Que eu vou pegando as comidas! Tá, tem que ser muitas bebidas aqui, que a gente vai convidar a galera! Vai pegando umas diferentes também, né? Ah, verdade, né, Nicole? Senão todo mundo vai falar que a nossa festa só tem a mesma coisa, né? É! Eu tô pegando várias coisinhas aqui, ó! Diferente, bolo, pipoca... O que mais que tem aqui? Hambúrguer... Ó, tem um presunto, Nicole! Você vai comprar? Ah, claro, mãe! Tô comprando presunto também... Eita, peguei um monte aqui! Será que vai dar pra todo mundo, Nicole, essas comidas? Claro! Não pode faltar comida, hein? É que a gente tá rica aqui no jogo, né? Meu Deus! Aqui... A sobremesa! Nossa, eu já tô comendo, meu Deus! Não acredito que eu tô comendo! Não, mãe! Não é pra comer, não! Meu Deus! Você pegou a sobremesa? Sobremesa, claro! O bolo! Claro que eu peguei! Pegou muito, né? Peguei bastante! Tô pegando bolo aqui também, gente! Muitos bolos! Pra alimentar todos os inscritos! Aê! Olha só o tanto que eu peguei! Pegou muita coisa! Dú, dú, dú! Ai, eu acho que eu vou pegar mais... Nicole, você pegou cachorro quente, né? Calma, eu peguei tudo aqui do mapa, gente! Peguei tudo aqui! Pera aí, Nicole, eu tô pegando mais pra não faltar... Oi, moça, eu não vou pagar não, tá? Nicole, não esquece! Vai vendo aí quanto que tá dando a nossa compra aqui, hein? Mãe, deu cem reais! Eita, já? Já deu cem reais! Nossa, gente, vamos, mãe! Vamos, a gente vai ficar pobre! As tortas pra dar sorte no ano novo aqui, ó... Eu também já peguei! Já pegou? Já, já, já peguei tudo! Bastante torta pra dar sorte! Ano novo, vida nova, né, gente? É, né? Pronto, peguei, Nicole! Aê! Aê! Agora a gente tem que fazer o quê? A gente... Vamos sair sem pagar, né? Nossa! Não, Nicole, a gente tem que se arrumar! É! Isso, gente! Vai! Vamos lá, galera! A gente vai pra casa se arrumar, se maquiar, arrumar o cabelo... Isso, gente! Bora lá pra casa! E a gente vai pintar o cabelo... Pintar o cabelo! A gente vai pintar o cabelo também? Vamos, vamos! Se a gente quiser, né, gente? Então vamos lá, gente! Estamos chegando aqui na nossa casa! Ai, eu tô super feliz, Nicole! Tô muito ansiosa pra ver o seu novo cabelo! Aê, ó! Já entrei! Vamos lá, gente! Olha só que casa linda! Tá linda a casa, Nicole! Vamos se arrumar, então? Bora! Bora se arrumar, galera! Eu vou me arrumar aqui mesmo! Eu também vou ficar aqui perto de você, né? Ó, eu vou me arrumar bem aqui, ó! Tá, vamos lá, mãe! Você vai com que roupa, Nicole? Você vai de roupa branca, de outras cores? A gente vai com roupa branca, pessoal! Isso, pessoal! Vamos lá! Galera, já comenta aí no ano novo vocês gostam de passar com que roupa! As cores! Eu gosto de branco! Eu também! Vamos lá! Eu vou escolher primeiro as carinhas! As carinhas! Sim! As maquiagens, então! É, as carinhas, as maquiagens... Olha só que fofa! Eu vou tirar minha máscara, gente! Porque ela atrapalha! Cadê? Nossa, eu tô zóiuda aqui, hein? Oh! Que fofo! Eu fiquei... Deixa eu ver... Acho que eu gostei dessa! Eu tô com um olho bem bonito! Ai, gente! Essas caras da Adoptive são tão fofinhas! Mas eu queria essas aqui também! Só que é com robux! Tururu! Eu não sei se eu pinto meu cabelo, Nicole! Eu também não sei não, hein? Ah, não sei se eu quero pintar o cabelo... Vou deixar essa carinha aqui... Vou ver se eu acho outro penteado aqui, então... Cabelo, será... Olha esse aqui! Hum! Nossa, bem grande, hein? Deixa eu ver se eu acho um outro também... Eu acho que os cabelos... É... Eu gostei muito desse cabelo aqui, ó! Olha só, gente! Tá bonito mesmo, Nicole! Você vai colocar ele? Hum, não sei... Não sei, hein, mãe? Deixa eu ver se eu acho alguma... Alguma pulseira... Deixa eu ver aqui o que tem de... Tô careca, socorro! Arruma esse cabelo! Claro! Eu acho que eu tô pronta, Nicole! Acho que eu tô básica! Básica? Tô bem básica! Já terminou? Já! Tô muito básica! Não precisei fazer muita coisa! Eu não vou pintar meu cabelo, não, mãe, eu acho! Eu também não pintei o meu, não, Nicole! Tá, eu vou ficar com esse cabelo aqui... Agora eu vou escolher a roupa, tem que ser branca, né? É, eu vou de branco! Não tudo branco, né? Mas... É, né? E essa roupa aqui, ela é branca, ó! Hum... Ela tem uma blusinha branca! Hum... Deixa eu ver que roupa que você pegou pra eu... Vai que eu usa mesmo! Olha como ficou, mãe, gente! Olha que chique! Tô bonita! Tá linda, mãe! Pessoal que tá assistindo aqui, não se esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo, que ajuda muito a gente, pessoal! Isso! Ó, eu vou usar isso aqui... Ah, eu tô usando branquinha também! Tá usando branco também? Eu tô! Eu acho que... Eu não sei se eu coloco algum chapéuzinho... Onde vai ser a nossa festa? Vai ser lá... Na piscina, mãe! Vai ser na piscina? Vai! Tá, será que eu coloco... Será que eu troco de cabelo, gente? Tá difícil aqui, gente! Tá muito difícil escolher o roupa! O cabelo, eu... Né? Tá difícil! Aqui fez um buraco, aqui, pro meu cabelo, né? Ah, eu acho que eu vou ficar assim mesmo! Eu tô pronta! Tô pronta, gente! Também! Também tô pronta aqui! Olha só como fiquei! Deixa eu ver você! Aí tá aqui, ó! Que linda você ficou, Nicole! Que bonitinha! Tá muito linda! Ah, eu amei esse sapato! Gostou? Nossa, eu super usaria esse sapato! Tá linda! Tô linda! Então vamos, Nicole, enviar o convite que já tá de noite, hein? Isso, gente! Vamos lá enviar o convite? Bora enviar! Bora lá! Acabou de ficar de dia aqui, a gente demorou tanto, né? Vamos lá enviar, gente! E a gente vai enviar aqui o convite! Vamos lá, mãe! Bora enviar! Um, dois, três e... Foi! Foi! Aê! Vamos lá esperar a galera então, Nicole! Bora lá! Pessoal, chegou aqui, gente! Tá a Bia, a Calonada, o Duny Boy, a Estrela, o Alejandro, a Isa, a Lala Planeta, o pai, o Pedro Blocks, a Unicorn... Tá cheio de gente aqui, né, pessoal? Aê! Vai bombar a nossa festa, Nicole! Isso! Um beijão pra vocês aí que chegaram aqui no jogo com a gente! Tá todo mundo de branco, tá bem bonito, Nicole! É, tá todo mundo chique! Uau! O nosso réveillon vai ser top, ou não vai, Nicole? Vai ser muito top! E aonde vai ser a nossa festa? Na piscina! Aê! Bora pra piscina! Você vai levar nós? Vou, claro! Vou levar! Vamos lá então! Ó, vamos com um carro super chique aqui, super chique! Cabe um montão, gente! Tá! Esse aqui, ó! Calma aí, Nicole! Tô chegando aqui! Entrem, entrem! Vamos lá, gente! Deixa eu sentar! Tem gente que não vai conseguir entrar, porque já encheu, né? Mas aí eles vão de carro, gente! Ah, deixa eu pegar um carro então, Nicole! Pega aí um outro carro pra eles irem também! Tá bom, pera aí, Nicole! Aê! Vamos lá, gente! É festa! Uhul! Vem, me siga! Adoro festa! Você tá levando eles, né, mãe? Tô! Ah, tá! Porque a mãe, ela leva só com ela mesmo, né? Ela pega um... Não, Nicole! Eu tô levando... Ela pega um carro enorme e leva só ela, né? A galera tá aqui comigo! Aê! Chegamos! Opa! Olha só a nossa festinha! Aê! Uhul! O que que você trouxe, Nicole? Ó, eu trouxe muitas coisas! Ó, eu vou dar pra todo mundo! Vou dar pra Bia... Um... Um presunto! Eu vou dar um presunto pra ela! Eu vou dar pro Alejandro! Uhul! Um cachorro quente! Ai, eu já vou fazer festa na piscina! Tchau! Yes! Vamos nadar, galera! Festa na piscina! Eu tô aqui na prainha, né? Parece uma prainha, né? Piscina ou praia? Uma torta! Pera aí, gente! O pai tá fugindo ali! Pera! Aqui! Vou dar uma melancia pro pai! Eu já tô brincando aqui na piscina, Nicole! Tô de boa! Será que todo mundo pegou? Não, o Duny Boy não pegou! Deixa eu dar... Eu vou dar... Comida, né? Comida, Nicole! Vou dar um hambúrguer pra ele! Deve gostar de hambúrguer! Nicole, eu tô aqui, ó! Vem trazer aqui pra mim! Tá bom! Vou trazer! Uhul! Aê, Nicole! O que que você quer, mãe? Eu quero uma bebida! Por favor! Aqui um achocolatado pra você! Tem refri? Só você tem refri, mãe! Ah, foi eu que peguei as bebidas, né? Sim! Gente, vamos comer aqui pra comemorar o Ano Novo, que eu adoro Ano Novo! Tô muito feliz! Ó, já ficou de noite, hein? Aê! Eu vou pegar até... Deixa eu ver aqui... O que que eu tenho aqui? O que que você pegou aí, mãe? Eu peguei uma! O que que é isso? Não sei! O que que eu vou fazer com isso aqui na piscina? Eu não sei, hein? Eu vou dar pra Alejandro um bolo pra ele... Eita! Que isso? Pra que isso, gente? Uhul! É festa! Ai, me sujei toda aqui na água! Eu tô aqui na cachoeira, Nicole! Uhul! Nossa! Uau! Eu vou nadar! Êêêê! Você vai nadar? É, eu tô molhando toda a minha roupa aqui, né? Mas tudo bem, gente! Ah, é festa, Nicole! Ano Novo tá valendo! Pode molhar! Pode molhar! Pode molhar, gente! Ih, mãe! Eu vou fazer uma coisa muito legal! O que? Eu vou dar bebida pra galera aqui, Nicole! Pra ninguém sair da nossa festa reclamando que não teve bebida, né? É! E cadê o pai? Eu dei comida e você dá bebida, galera! Tá, eu vou dar bebida pro pai aqui, que ele tá aqui! Deixa eu ver o que que eu vou dar! Eu vou vir bem aqui, ó, gente! Vou dar o refrigerante a ele! Bebe tudo, Juan! Mãe! Vou dar pra Bia também! Eu vou descer aí! Como? Ah, você vai no escorregador? Vai, Nicole! 1, 2, 3 e... Uh! Cadê você? Não tô vendo! Tô descendo, tô descendo! Vai, vai! Cadê você? Não tô vendo! Ih! Você desceu? Tô descendo ainda! Eita, que escorregador grande! É, descer agora! Nossa, não apareceu pra mim que você desceu! Aqui, ó! Oi! Cadê? Uai, mas... Uai, Nicole! Ah, você veio do outro escorregador! Eu tava esperando ser por ali! Oxi! Eu vou ir pelo vermelho agora! A Isa tá aqui, eu vou dar... A Isa, eu vou dar um refrigerante também! Aê! Ah, mas eu comprei um refrigerante, eu acho! O Duny Boy, vamos dar um refrigerante também! Nossa! Quase pulei aqui na pedra, né? Sério? Quase fui na pedra! Eu vou no escorregador vermelho! Vamos comigo no vermelho? Eu já fui no vermelho, agora eu vou no azul! Vamos lá, gente! Ih! Nossa, que isso! Vamos lá! Eu tô aqui em cima, Nicole! Você consegue me ver? Cadê? Tô no vermelho! Ah, eu tô vendo, tô vendo! Se prepare, Nicole! Desce! Eu te pego! Eu te pego! Você me pega! Coloca o... Esse negócio aí no meio! Essa pizza aí pra me cair em cima da pizza! Tá, peraí, mãe! Peraí, ó! Vamos fazer uma estrategista aqui, ó! Estratégia? Uma estratégia, vamos ser estrategista! Ahn! Aqui, ó! Você vai pular aqui em cima! Ai, será que eu vou conseguir? Vai, mãe! Iupi! Nossa! Foi por pouco, Nicole! Ai! Nossa! Eu vou tentar de novo! Tá, vou pegar aqui de novo! Vamos lá, galera! Vamos pular aqui! Qual você vai ir? No vermelho? Isso! No vermelho de novo! Vai, mãe! Vamos! Tá, posso ir? Pode! Vai lá, gente! Iupi! Nossa, Nicole! Não deu certo! A mãe caiu lá embaixo! Ó, o Pedro Blocks tá na prancha aqui, Nicole! Nossa! Que massa! Você tem também? Eu acho que eu tenho uma prancha! Vamos pegar uma prancha também? Também quero! Não, não tenho! Nossa, tá lotada a nossa festa! Eu tenho isso aqui, ó, gente! Isso, ó! Vai! Tenta alguma coisa aí, então! Ih, olha só! Eita! Ó, que bonitinha eu fiquei, gente! Eu tô muito fofa, né? Vocês acham que eu tô fofa, gente? Comenta aí! Nossa, Nicole! Eu tô com um skate no fundo d'água! Onde? O que é isso? Tô bugada! Onde? Cadê? Socorro! Pra onde que eu fui? Eita! Peraí, eu tô doida! Tô num lugar diferente que eu nunca vi na vida! Aqui, cheguei! Ah, cheguei! E afundei! Nossa! Vem pra debaixo d'água, Nicole! Tô doida! Aqui, eu! Cadê? Que que é isso? Tô debaixo d'água! Vai embora, mãe! Você tá vindo embora? Não sei! Eu vou ir também, eu vou ir também! Eu vou pegar um... Olha só o que que eu tô indo! Com um trenó! Tô indo de trenó! Nossa! Que festa louca, Nicole! Bi, 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 bi! Tô todo mundo doido aqui! Ih, pra ver aqui! A Ralfa, um, dois, três, entrou agora também, Nicole! Beijo, Ralfa! Beijo! Olha só! Bati, bati, bati! O que que é isso? Ah, ela disse que o nome dela é Fernanda! Um beijo pra Fernanda, que acabou de entrar aqui no jogo com a gente! Feliz Ano Novo, galera! Feliz Ano Novo! E, gente, não se esqueçam de deixar o seu super like mafinho, hein, pessoal! Tem gente que se esqueceu aí, hein? Tô vendo, tô de olho! Aê, Nicole! Eu amei essa festa tua, Nicole! Tá muito legal! Isso! E, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça de deixar o seu super like mafinho e se inscrever no canal se ainda não for inscrito! Aê, pessoal! Eu queria mandar um beijo pra galera que entrou aqui com a gente! Com a Aninha, a Bialand, a Calanada, o Dani Boy, a Estrela, Alejandro, a Isa, a Julie Quental, Lala Planeta, Mariana, o Pedro Blox, a Ralfa e a Sadi e a Unicornia Games! Beijo, pessoal, e Feliz Ano Novo pra todo mundo! Um beijão! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, galerinha! Uhul! Eeey!